A instituição 2 de julho que compreende colégio e faculdade inquestionavelmente está identificada com o fator excelência. O Netanoia esteve na instituição 2 de julho. No colégio tivemos oportunidade de fazer uma revisão completa no nosso projeto político-pedagógico. Renovamos também uma parte do nosso quadro de pessoal, principalmente docente, e reestruturamos a educação infantil, de forma que estamos hoje com a educação infantil na modalidade tempo parcial e também, pela primeira vez, implantando a educação infantil na modalidade tempo integral. A instituição 2 de julho que compreende colégio e faculdade mantém reconhecidamente a marca da excelência.